Portanto, são 139 bilhões de juros da dívida somente nesse período de janeiro a setembro. A emissão de títulos públicos para o pagamento de juros e serviços da dívida. Nós temos uma necessidade de investimentos na hora de 30 bilhões de dólares por ano em infraestrutura e não investimos sequer 10 bilhões de reais por ano. Veja que só em juros da dívida foram 139 bilhões de janeiro a setembro. Por dia, a população arcou com encargos de 517,6 milhões de reais. Ou seja, cada brasileiro bancou uma fatura de 700. Recentemente, uma manobra contábil do governo fez a mágica de transformar dívida em receita, produzindo o maior superávit primário do país em setembro, quando, na verdade, o Tesouro teve um deste de 5,8 bilhões. Portanto, os chamados mágicos das contas públicas fazem esse tipo de mágica, transformam a dívida em receita, em o déficit em superávit. Como é feito isso? O Tesouro emitiu dívida no valor de 74,8 bilhões. Transferiu uma parte, 42 bilhões, a Petrobras para subscrever as ações da empresa. Entregou o resto, 31,9 bilhões, ao BNDES e ao Fundo Soberano. PNDES e Fundo Soberano repassaram esses títulos à Petrobras para pagar pelas ações que também compraram. A Petrobras pegou todos esses títulos que recebeu e, com eles, pagou a cessão onerosa dos barris de petróleo do pré-sal. O governo descontou o dinheiro que gastou na subscrição e considerou que o resto, 31,9 bilhões, era receita. Esta é a mágica do governo. Nós dissemos que há uma diferença entre números apresentados por especialistas em contas públicas da dívida bruta e interna do nosso país e os números apresentados pelo governo. O governo não contabiliza como dívida bruta as transferências internas, transferência do Tesouro para a Petrobras, transferência do Tesouro para o BNDES, para a Caixa Econômica Federal. E isto é dívida. Não há como não considerar como dívida. O governo não considera. Além do lançamento de títulos públicos de curto e médio prazo, que fazem parte também desta estratégia esperta para esconder parcela da dívida pública brasileira, que vai crescendo de forma assustadora e pode chegar ao final deste ano, em números reais, identificados por especialistas, em cerca de 2,6 trilhões de reais. O triunfalismo presidencial incorporado pela propaganda oficial do governo deverá sofrer grandes reajustes para transmitir a verdadeira...